Oi gente, tudo bom? Vamos então fazer hoje um vídeo pra vocês de testando produtos novos Eu tenho um monte de coisa pra testar, coisas novas que eu recebi, tem corretivo da Tati, tem base da Shiseido, tem pincel Artist Tem vários produtos coreanos, tudo isso eu vou testando junto com vocês e fazendo a minha maquiagem Como vocês podem ver, essa é a vida real, tá? Não tenho nada no rosto, eu só passei mesmo um hidratante que foi esse daqui Da Shiseido que eu já falei pra vocês, ele tem proteção solar, lá no meu Instagram tem a descrição todinha dele Se você não me segue no Instagram ainda, meu Instagram é Dona Consumista, pode ir lá me seguir E se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita e se inscreve agora, deixa o seu gostei Se você gosta desse tipo de vídeo pra mim, tá bom? E então vamos começar o nosso, digamos, maqui e fala testando produtos novos Vamos lá? Ok, então vamos testar tudo Vou começar mostrando pra vocês o corretivo, eu tenho um monte de coisa aqui, tá? Espalhado em todo lugar Ó, corretivo da Tati, esse é o corretivo novo, Shape Tape Eles falam que é um contour concealer, mas eu vou falar pra vocês que eu usei como corretivo mesmo Mas você pode usar pra fazer contorno, né? E iluminação, enfim, tá? Então esse daqui, a cor que eu escolhi pra mim é Fair Beige Eu já usei ele umas três vezes antes de fazer esse vídeo Porque eu queria poder falar um pouco dele pra vocês, tá? Coisas que eu gostei muito, eu escolhi uma cor mais clara, assim, que era mesmo pra clarear as minhas olheiras Porque normalmente eu pego corretivos que eles tem um tom mais peach, assim, que é pra fazer uma correção No caso, eu escolhi esse aqui mais claro, que é pra ele dar uma iluminada, tá? Então a cor é o Fair Beige e eu adorei esse aplicador Olha só, o aplicador dele, tá vendo? Então eu vou começar aplicando com mais uma outra coisa que vamos testar hoje O meu pincel novo da Artist Vocês sabem que eu tenho esse daqui de base, que eu já mostrei pra vocês Esse daqui, olha, é o favorito da Kelly Jenner Se isso influencia alguma coisa na sua vida, amor Tá? Esse daqui é o Oval 7 Aqui está, é aquele pincel que parece uma escova Mas eu vou te falar que ele funciona bem E eu sou muito a favor de comprar só coisa original Eu sou meio assim Eu fico meio assim Bolada, digamos Eu não sei a palavra, sem ser bolada De comprar coisa meio falsificada, réplica Porque eu acho que as fábricas, as empresas Elas têm maior trabalhão pra inventarem as coisas E aí as outras pessoas vão lá e fazem réplica, sabe? É a mesma coisa o ator O cantor, quando faz CD e vai lá E alguém compra CD falsificado, sabe? Aquelas coisas, pirata, enfim Eu sou mais ou menos nessa linha Então se eu posso comprar, eu compro o original Se eu não posso comprar, eu compro nada Eu não sei, é uma coisa pessoal, obviamente Cada um tem um jeito de pensar Mas eu sou dessas Então como eu consegui comprar o pincel original Assim eu fiz, tá? Olha só Oval 7 Esse daqui é o de base E nós vamos testar este daqui Que é o decorretivo Oval 4 Mas esse você também pode usar Aqui, corretivo Você pode passar sombra com ele Você pode fazer assim, ó Um contorno no seu nariz Se você quiser Uma iluminação Enfim, tá? Fica a seu critério Mas eu vou usar esse daqui Para fazer, então Pra aplicar o corretivo Então começamos aqui Não tenho nada, gente Só passei o negócio Como eu falei pra vocês, tá? Eu vou começar assim Ele é bem grosso, tá? Bem grosso Então assim, já tem muito aqui Eu ia fazer um triângulo Mas eu desisto Tá? Vamos aplicar E eu adorei Por ser grande assim É uma embalagem Diferente Dos outros corretivos Vamos testar este pincel Que até então Eu não tinha usado ainda E ele é bem grosso Esse corretivo, tá, gente? O que eu adorei Porque Vocês viram que eu tenho Um probleminha De oleiras, né? Dá pra ver? Tá? A pessoa vai ficar Aparecendo o quê? Fantasminha Camarada Mas não tem problema Porque eu vou passar A base por cima Eu quis começar Com o corretivo Que eu queria mostrar Bem pra vocês Como é que é, tá? Que ele cobre Antes de aplicar a base E a gente vai Eu vou aplicar A base nova Da Shiseido também Que é a Glow Skin Glow E vocês vão ver Como ela é maravilhosa Tá? Então o corretivo Vou aplicando E esse pincel É tudo de bom Na vida, hein? Ó Tá? Fazer aqui Lariz fininho Agora Vamos aplicar Esta base nova Da Shiseido Já usei ela Muito Toda vez que eu ponho Essa base Pergunto O que você fez Você está tão bonita Hoje Ai eu falo Amor Nasci assim Mentira Ó Aqui ó Shiseido Dá pra ver Essa é a base Que a gente vai usar Então Tá? Shiseido Synchro Glow Tá? A minha cor É a Rose 2 Porque eu tenho Um tom rosado Na pele E eu vou usar Este pincel Da Artist O oval Número 7 Tá? Que eu prefero Da Kelly Jenner Caso você não saiba ainda Se isso muda Alguma coisa Na sua vida Amor Tá? Vamos lá Dois pumps Um Dois Acho que tá bom Tipo isso E o que que é bom Esse pincel? Ah O produto Ele fica no topo Ele não escorre E é por isso Que você desperdiça Menos produtos Usando esse tipo De pincel Mas esse Original Porque eu sei Que tem umas réplicas Que elas não funcionam Da mesma forma Porque já me falaram Tá? Então vamos lá Aplico assim Dou umas batidas Na base Ó Tá vendo? E aí eu vou Espalhando com o pincel E a gente já vai vendo Que a pessoa vai tendo Tomando forma E dignidade Né? Vou aplicando assim Aplico em cima Do corretivo também Aplico na testa Tá? Aplico na pálpebra Quando você usa Esse pincel Você tem que segurar Aqui ó Na cabecinha dele Tá? Com o seu dedo assim Ó Pra te dar mais firmeza E ele consequentemente Não quebrar Né? Se é que quebra Não sei Mas Eu sei que você tem que Apoiar Tá? O seu dedo aqui Na hora de usar Esse pincel Tá? Passar um pouco No pescoço Porque o meu pescoço Ele não tem nada A ver com o resto Da minha pele Ele é branco Branco Tá? Aí ó Já deu Aquela cobertura E você vê que A região do meu olho Tá bem iluminada Né? Tá? Então eu vou passar Um pouco mais de corretivo E um pouco mais de base Aqui Que é o que eu faço Normalmente Toda vez que eu Faço a minha maquiagem Usando esses produtos Tá? Vou tentar chegar Mais perto Pra vocês verem Como é que tá Olha só Tá vendo? Cobriu super bem Aquela vermelhidão E a base também Ela não acumula Nos poros Nada, gente É maravilhosa Vou passar então Mais uma camada Do corretivo E um pouco mais Da base aqui Dando uma retocada Pra mim Eu tô satisfeito Com o resultado Que eu tô vendo Aqui no espelho Tá? Ele Cobriu bem A região Dos meus olhos E vocês podem ver Que aqui Não acumula Nenhum Nenhum Produto Tá vendo? Ele não Ele não vai lá Pro fundo Tá? Ele fica na superfície Então esse pincel Tá super aprovado Tanto o de corretivo Quanto O de base líquida E eu tenho mais um Que eu quero mostrar Pra vocês ainda Que é o de pó Que a gente vai passar Um pozinho no final Tá? É esse daqui Olha Esse é o outro pincel Que eu tenho também É o número Oito Oval Oito Tá? Esse já é maiorzinho Eu gosto de passar pó Com ele Então esse daqui Fica pra base líquida Esse daqui Pra base em pó Que é bacana Que é bacana de passar Também Tá? Então vamos para o próximo produto Para testar o próximo produto Eu vou continuar Fazer a minha maquiagem Normalmente Tá? Eu vou passar uma sombra Que é normalmente O que eu faço Eu vou fazer meu olho E daí eu vou voltar Com Lápis de olho Daquela caixa da Coreia Que eu mostrei pra vocês Num vídeo anterior Eu posso deixar o link aqui Este batom Super Mara Olha esse batom Gente Esse batom aqui Que eu tô muito curiosa Pra saber como que ele vai ficar Nos lábios Vamos testar também Blush Tony Moly Que veio na caixa da Coreia Que eu falei que eu ia testar E essa máscara Se vocês não tem noção Quando eu abri Que eu olhei O pincel Eu falei Isso aqui não vai dar certo Gente É um pincel todo troncho E eu não sei explicar Olha aqui Olha esse pincel Coisa estranha Mas eu tô muito curiosa Pra saber se isso aqui Presta Então eu vou fazer meu olho Já volto Só antes de fazer meu olho Preciso fazer um parênteses Eu queria mostrar Bem de perto pra vocês Ele não acumula Esse corretivo Tá vendo? Nas minhas marcas De expressão E uma coisa Eu quero dizer pra vocês Gente Eu não tenho mais 20 anos Como as meninas Que fazem maquiagem na internet Que você vê que a pele delas Fica maravilhosa Né? Eu tô já Nos meus 40 anos Então assim Quando a gente vai envelhecendo A gente vai procurando Coisas que beneficiam a gente Dentro das coisas Que a gente precisa corrigir Tá? Porque quando você tem 20 anos Qualquer maquiagem Que você passa na sua cara Fica super bem Então Dentro disso Eu procuro sempre Achar produtos Que se adaptam A minha faixa etária E ao meu tipo de pele Eu tenho a pele seca Esse corretivo Funcionou super bem Pra mim Dentro de todos os corretivos Que eu já testei Esse é um dos corretivos Que mais Ficou bom Pra mim Que não acumulou Nas minhas marcas De expressão Nas minhas linhas Dá pra vocês verem Mesmo quando eu passo O pó Né? Ele fica super legal Então assim Eu queria fazer esse parênteses Antes de começar Meu olho Só pra mostrar pra vocês Realmente De perto Inclusive A base também Ela ficou super bem Na minha pele Quando eu finalizar tudo Vocês vão Vocês vão poder ver melhor Tá? O resultado final disso Eu vou fazer Meu olho Vou usar a Naked Ó Minha Naked Já tá assim Mais pra hora da morte Do que não sei o que Porque eu sou dessas Que eu vou usando Eu vou usando Vou usando Vou usando Eu tenho um monte de paleta aí Mas eu acabo sempre Ficando na Naked Eu vou fazer meu olho Rapidinho Só Com um marronzinho Porque quando eu tô com pressa Eu vou meio assim De qualquer jeito mesmo Eu vou pegar esse marrom aqui Que é O marrom Naked mesmo Vou fazer O marrom aqui Tá vendo? Tá? E depois eu vou passar Uma sombra Mais clara Na pálpebra É isso que eu vou fazer Tá bom? Ok Meu olho tá pronto Ó Fiz uma coisa bem Básica mesmo Só Ó O que que eu fiz Ó Passei o marrom Aqui na pálpebra Tá vendo? Ó Um marronzinho assim E aí eu peguei Uma outra sombra Mais clara Com esse lado do pincel E passei aqui Assim Tá? Foi isso que eu fiz Agora Nós vamos testar O lápis de olho Esse lápis de olho aqui Ele chama Clio Professional Ele veio nessa caixa Que eu mostrei pra vocês Do K-Beauty Dos produtos coreanos Que eu tinha comprado Lá na Na Beauty Box Se você não assistiu o vídeo Eu posso deixar o link Aqui embaixo pra você Que assim você sabe Do que eu estou falando Amor Tá? Ele fala que é um Gel Pressel Waterproof 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 Vamos passar Esse lápis de olho Então Pra ver se ele é bom mesmo Porque até hoje Tem um lápis de olho Que é maravilhoso Que eu sempre mostro Nas minhas fotos No Instagram Esse daqui Olha É o melhor lápis de olho Que eu até Que eu tenho usado Assim Ele é mara Moodster Ardense In É muito bom Mas vamos ver Se esse é bom também Tá? Então vamos lá Vou aplicar O lápis Tchau, tchau. Aqui, ó. Clio. Eu achei bom esse lápis. Eu achei que ele ia escorrega bem. Se você mora aí no Japão, ou na Coreia, meu amor, manda umas coisas aqui pra mim. Tá? Ó. Lápis de olho feito. Agora vamos testar aquela máscara, gente. Pelo amor de Deus. A máscara é o seguinte. Essa daqui, ó. Tá? Vamos testar que eu tô com um pouco de medo. E aí depois eu vou fazer o... Vou passar o blush e o batom. Aí eu quero fazer minha sobrancelha também usando isso daqui, ó. Cabral. Tô viciada nesse Cabral. É uma pastinha da Benefit. Não é tão novo assim, mas tem gente que não conhece. Ó. Tá vendo? É uma pastinha, ó. Mas eu tenho acertado fazer minha sobrancelha muito bem com ele. É o meu número 4. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu corrijo assim. Porque eu não tenho muito o que corrigir, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço, tá? Vamos testar então isso daqui. Eu espero que funcione, pelo amor de Deus. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei direito de que lado tem que usar. Achei sucesso essa máscara, gente. Achei bem sucesso. Hein? Já mudou, né? A pessoa começou o vídeo sem dignidade nenhuma e ela já tá assim, ó. Quase uma miss, né? Agora eu vou fazer a sobrancelha pra vocês verem. O que que eu faço? Eu não uso muito o produto porque, e na verdade eu tenho bastante sobrancelha aqui, mas eu termino ela aqui sempre. Ele já vem com esse pincelzinho, olha. Tem um pincelzinho aqui, tá vendo? Então daí eu só, a gente só coloca aqui, aí você pega aqui o produto. Eu não pego muito não, eu pego bem pouquinho. Porque eu só vou fazer o desenho, tá? Porque eu só vou fazer retoque, eu não vou fazer um desenho nem nada. E daí eu venho daqui pra baixo, tá? Só preenchendo alguns espacinhos que eu vejo que estão faltando, tá vendo? E daí eu venho descendo aqui, assim, pra fazer o finalzinho dela. Ó, eu não passo nada aqui, porque senão vai ficar desigual, tá? E eu vou fazer a mesma coisa desse lado, porque você sabe que a gente não tem... A sobrancelha da gente não é igual dos dois lados. Que bom. Mesma coisa aqui. Eu vou vendo o que eu tenho que corrigir, e daí eu vou acertando. Tá vendo? Tem uma falhazinha aqui, ó. E aí é isso, é simples, simples, gente. É só mesmo um pouquinho. Só que com essa pastinha, eu acho que eu me dei melhor do que com o pincel. Então eu tô gostando mais disso daqui. Agora, vou passar o pó com este pincel aqui. Make Up For Ever é meu pó que vocês sabem que eu gosto. E você pode usar setting powder, tá? Eu vou passar o pó só pra dar uma sentada assim, e depois eu vou testar o blush novo, e o batom, e a gente finalizou. Então, ó, vou pegar um pouco, assim, tá vendo, ó. Ele não pega muito se você não quer, e aí eu dou uma passada. Gente, esses pincéis, eles são mara. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Eu não tenho usado mais nenhum outro tipo de pincel. Dificilmente eu uso. Tá? Pronto. Passa aqui um pouquinho. Agora, pra passar o blush, eu vou usar esse pincel aqui da Sedona. Que é um pincel velho que eu tenho. Vamos lá, vamos usar esse Tony Moly. Tony Moly. Vamos lá aplicar o blush. Eu não sei o que eu vou ver pela minha frente. Eu vou descobrir com vocês agora. E todos os produtos que eu tô usando nesse vídeo, depois eu vou postar lá no blog. Então, se vocês quiserem mais detalhes das fotos, bonitinho, de todos os produtos, tá lá no donaconsumista.com. Eu vou postar no blog, vou fazer um post, tá? Falando da caixinha, dessa caixinha da Beauty Box que eu comprei, com esses produtos coreanos. Agora, nós vamos testar o batom. E eu estou pronta. Esse batom, ele chama Berrison. Vamos lá, gente. Eu sou bem curiosa pra saber como é que vai ficar um batom desse. Com medo. Rosa. 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 Misturou o rosa com o vermelho. Rosa mais claro. Será que é pra fazer um... Um degradê? Olha. Hum! Adorei! Faz um rosa aqui. Assim. E aí, passa no meio. E, gente... Eu gostei, hein? Ó! Depois desse batom, eu vou te dizer que eu adorei todos esses produtos que eu testei com vocês. A base da Shiseido, ela é maravilhosa. Esse corretivo da Tati, ele ficou muito bem pro meu tipo de pele, tá? Todos os produtos. O lápis de olho, todas essas coisas coreanas que eu sempre compro. Então, se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que eu quero saber o que você achou. Se tem alguma coisa que você quer que eu teste, pode deixar seu comentário aqui pra mim, tá bom? Eu vou ter... Porque eu gosto de ouvir a opinião de vocês, né? Então, se você tem alguma coisa pra me dizer, amor, deixa aqui nos comentários, tá? Não se esquece de avaliar o vídeo pra mim. A sua opinião é muito importante. Quero ver muitos likes aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!